Não! Bandinha? Essa foi a gota d'água! Quero ver seus pais! Senhor e senhora Adams! Sua filha ia acender uma lareira usando o nosso segurança! Essa foi a última faísca no fogo da minha confiança! Vou expulsá-la de Nevermore! Fora! Minha filha! Você vai ficar louca por essa escola normal! Todo mundo vai te odiar aqui também! Todo mundo é tão... colorido! Caramba! Viu? Eu te disse! Pare! Aqui está! Esse é o nosso amuleto familiar! É pra você! Nojento! Boa sorte, nossa nuvem de tempestade! Ah! Estamos tão orgulhosos de você, assustadora! Tchau, pais! É a Bandinha! Bandinha! Nossa nova aluna! Ei! Ela é legal! Sense! Como todos os outros alunos! Vamos! Oi! Não tem lugar pra sentar? Vão me mudar! Legal! Vamos para a prova! Coitadinha! Coitadinha! Precisa de caneta? Canetas são para amadores! Profissionais usam máquina de escrever! Uau! Ela é tão... Vintage! Seu tempo acabou! Entregue em seus papéis! Eu acertei tudo! Não posso concordar mais! Aqui está a sua metade do quarto! Espero que você aproveite seu tempo aqui! Fique à vontade! Ei, colega de quarto! Abraços! Pare! Você deixou sua mochila cair! Obrigada! Mas não toque nas minhas coisas! Então, como você se sente sobre o nosso quarto? Não é bonito? Será? Depois de algumas reformas! Não vá na minha metade! Ótimo! Querido Diário! Hoje foi meu primeiro dia na escola! Ah! Sua caligrafia pode ser mais baixa! Ok! Você está livre, mãozinha! Você está pronto para ir para casa! Aqui estão suas coisas! Ah! Vou sentir sua falta! Minha colega de quarto precisa examinar o septo! O quê? Eu não escrevi isso! Quem está aqui? Mãozinha! Oi, meu velho amigo! Não posso brincar com você agora! Eu tenho que terminar meu trabalho! Vandinha! Tem uma mão! Ele é mais do que apenas uma mão! Ele é da família! Érica, esse é o mãozinha! Ah! Oi! Mãozinha! Essa é minha colega de quarto, Érica! Temos aula agora! Tchau, roncadora! Ah! Ah! É ela! Oi, belezinha! Ah! Autoconfiança da puberdade! Difícil resistir! Ah! Gregory! Então, vamos começar? Acho que não! Blé! O que é isso? Não se atreva a jogar o mãozinha no chão! Qual é o problema dela? Socorro! Oh-oh! A coitadinha ficou pasma com meu charme! Acontece sempre! Ah! Tenho uma surpresa pra vocês! Bom teste! Vamos! Por quê? Posso copiar de você? Não sei de nada, amiga! Vandinha! Você sabe as respostas? Você me ajudaria? Não! Mãozinha! Sem colar! Ah! Ah! O que é isso? Consegas malignas! Socorro! Tire isso! Demais! Agora podemos colar! Valeu, Vandinha! O quê? Mãozinha! Você é um caso perdido! Se você rejeitar meu amor, é isso que tenho reservado pra você! Nossa! Que fofo! Pelo menos alguém nessa escola tem bom gosto! Uma grata surpresa! Sim, eu sei! Caramba! É um pesadelo! O que é isso? Eca! Quem colocou um corvo morto no meu armário? Ok, Vandinha! Vou responder com algo nojento também! Ah! Eu quebrei você! Santa porca! Que pesadelo! Gregory! Haha! Oh-oh! Pare! Não! Por favor! Eu sou uma pinhata ruim! Vandinha! Não vai acontecer de novo! Ah! Uma pinhata! Vandinha! Sua luz está me incomodando! Você poderia desligar a lâmpada? Não! Tão gentil da sua parte, Mãozinha! Bons sonhos! Ah! Vandinha! Você vai parar com isso? Claro! Obrigada! Mãozinha! Tenha sonhos horríveis! Vandinha! Ainda não terminei com você! O que é isso? Algum tipo de desafio? Não, não, não! Sim, Mãozinha! Foi o que eu pensei! O tempo hoje está perfeito pra voar! Vandinha! O baile é hoje! Vai ser de cair o queixo! Querem ir comigo? Por favor! Essa ideia não me agrada! Mas estou ansiosa pra ver todos os outros adolescentes se envergonhando na pista de dança! Como está? Legal? Tão chato! Já volto! Vamos adicionar efeitos especiais! Vão em frente, meus bebês! Divirtam o público! Aranhas! Uh! O baile está demais! Ótimo! DJ, você tem que ir! Hora da música ao vivo! Essa música é demais! Vandinha! Venha se juntar a nós na pista de dança! Não! Vamos lá! Um baile não é um baile se você não dançar! Não sou muito de dançar! Não acredito em você! Mexa-se, garota! Ok! Bravo, Vandinha! Bravo, Vandinha! Não quero abraços! Você dança muito bem! Bem, eu declaro aberta a cerimônia anual da Rainha da Escola! Uau! Aqui estão nossas lindas competidoras! Faça um barulho! Eu gosto da loira! Bem, você está pronta para descobrir o nome da vencedora? O envelope deve estar aqui! Uau! Uau! Aí está! E a Rainha da Escola esse ano é... Vandinha! Vandinha! É você! Você é a nossa nova rainha! Suba no palco! Vandinha! O que? É injusto! Onde está a tiara? Ah! Devolva! A vitória é minha! Elas vão despedaçá-la! Estou tão cansada de vocês! Abaixem! Recebam sua nova rainha! Essa é minha colega de quarto! Você já era, Vandinha! Tem certeza? Cuidado! Azul! Corre! Vem, azul! Bom menino! Pronto! A isca deu certo! Vou atender você agora! Você vai brilhar com eletricidade! Pare! O que eu disse sobre criar uma cadeira elétrica na escola? Meu escritório! Agora! Vandinha, Adam! Você está expulsa! Ok! Não é minha primeira vez! Hora de dizer adeus! Ah, Vandinha! Não vá embora! Sentiremos sua falta! Pare! Ela não gosta de abraços! Tudo bem! Gente! Ah, Vandinha! Nossa bebê-covo finalmente fez amigos! Nós sabíamos disso! Ah! Você se lembra dessa história? Então, o título de rainha da escola vai pra Candy! Candy é nossa rainha! O que há de errado com meu lança-confete? Vamos! Nossa pobre Candy! Sinto muito, Candy! Você está sob prisão hospitalar! Agora! É tudo culpa sua! Pobre Greg! Sinto muito por você! Olha, Candy! Eu tenho uma pulseira nova! É hora da soneca! 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 Ah! Algo que eu posso usar pra me cobrir! Onde ele está? Ah! Doutor Carbonara! Lá está ele! Acorde agora! Aqui está o paciente! Tenho medo de sangue! Me devolva o robão, seu impostor! Vamos começar a cirurgia! Vocês poderiam ir ao supermercado? Por favor! Não posso sair do hospital! Sem problemas, Greg! Não se esqueça das batatas! Ok, Candy! Estamos sozinhos de novo! Sinto muito! Sua frequência cardíaca se foi? Ah, não! O que está acontecendo? Doutor! Estamos completamente bem! Ah, ok! Fique calma, Candy! Eu vou descobrir algo logo! Uau! Claro! Olha, Candy! Eu corrigi seu batimento cardíaco! Está como novo! Você está certa, Candy! Isso não é bom! Ah! Ah, meu jogo favorito! Você está falando sério, Greg? Não tenho ninguém para me ajudar! Vou ligar o motor! Vamos! Funcione! Ligue! Incrível! Está tudo bem! Candy! Sua frequência cardíaca voltou! Oi, Greg! Como estão as coisas? Ótimo, pessoal! Nada aconteceu! Obrigado! Tchau! Ufa! Você viu aquilo? Como está a nossa paciente? Coma! Entendi! Candy! Tenho salgadinhos para você! Uma maçã ou uma laranja? Qual deles você quer? Eu sei que você ama frutas! Não? Comedor exigente! Estamos prestes a descobrir o que você mais gosta! O que faz seu coração bater mais forte? Batatas fritas? Entendo! Uma barra de chocolate? Eu sabia! Pegue mais! Ah! Peixe defumado! Quem precisa? Obrigado, universo! Que tal uns chupa-chups? Ah, sim! Pegue tudo! Bom apetite! Feliz aniversário, querida Candy! Faça um desejo e apague a vela! Ele tá falando sério? O quê? Deixa que eu cuido disso! Pronto! Ah, eu tenho confetes! Doutor! A última vez não acabou bem! Vocês são um bando de estraga-prazeres! A festa começou! Pílulas? Isso é proibido! Doces têm um gosto muito melhor! Essa bebida é de outro mundo! Seu DJ está aqui! Vamos lá! Vamos subir essa frequência cardíaca! Ei, pessoal! Isso parece meio errado! Ei, Greg! Chega! Vamos! Ei! Tchau, Candy! Estou muito grata por essa grande festa, pessoal! Todos os indicadores estão estáveis! Ela não vai acordar tão cedo! Olha! Ela está se mexendo! A paciente está mesmo saindo do coma? Ela está possuída por um espírito maligno! Chave uma salsista! Socorro! Só um segundo! Seja paciente! Está aqui em algum lugar! Uma verdadeira rainha deve sempre usar uma coroa! Não estou com vontade de ver isso! Fantasmas me assustam! Pronto! Ela voltou ao coma! Estamos todos bem! É hilário, né? Por que minhas piadas não a fazem rir? Já comeu alguma coisa hoje? Eu não! Imaginei! Ah! Por acaso eu comia um sanduíche! Posso? Espere! Primeiro você tem que esquentar! Pronto! Crosta perfeita! Aqui está! Cuidado! Está quente! Isso aumentará sua frequência cardíaca! Aqui está o serviço de quarto! Conseguimos! Duas xícaras de café, por favor! Obrigado! Aqui está, amigo! Volte a entreter sua amiga! Deu uma mordida no sanduíche! Está tão delicioso! Candy! Últimas novidades! Oscar, o bonitão, está procurando por você em todos os lugares! Alguém viu Candy? Não consigo encontrá-la! Ela está em coma! Coma? O problema é que vamos sair hoje à noite! Claro! Eu cuido disso! Candy! Vou te preparar para o melhor encontro! Sua beleza está em outro nível! E essa será a sala de encontros! Absolutamente não! Estou indo, minha garota em coma! Devagar! Põe a tapa sapatos! O quê? Um encontro em tapas de sapato? Eu nunca fiz isso antes! Que pesadelo! Hum? Hum? Ah! Sim! Sabe? Estou aqui há um tempo! Hora de postar uma selfie! Sorria, corpo! O que é isso? Caramba! É o espírito da Candy! Não tenha medo! Chegue mais perto! Você pode ver isso? Ver o quê? Posso tirar uma foto com você? Todo mundo olha! Os caras não vão acreditar em mim! Tenho que chamar o médico! O que é isso? Eu e o espírito da Candy? Que aberração! Doutor, dá uma olhada! Eu te disse! Aqui está o espírito da Candy! Um segundo! Ele afirma que vê espíritos! Peguem ele! É verdade! Sim! Não se preocupe! Ele será cuidado! E se Candy for a bela adormecida? E um beijo de amor verdadeiro é tudo o que ela precisa! Não se atreva! Por quê? Ah! Eu não posso voltar! O que aconteceu? Ah! Estou voando! O que você fez, Greg? Nada! O espírito da Candy está pairando lá! Tenho que trazê-la de volta pro corpo dela! Você poderia ser mais preciso? Desamarre o cara! Aí está! Sob o teto, viu? Entendi! Só um segundo! Aguente firme, Candy! É hora de você voltar! Vamos trazê-la de volta ao corpo dela! Mais forte! Puxem! Candy! Você acordou! Onde estou? Ótimo! O como acabou! O quê? Bem-vinda de volta, rainha da escola! Eu sou a rainha! Eu ganhei! E aí E aí E aí